Oi, boa tarde. Aqui é a doutora Cristina Aguiar. Hoje, dia 1º de março, iniciamos o mês de março e o mês de março ele é dedicado aos pacientes portadores de epilepsia. Nós temos um dia, que é o dia 26 de março, que nós chamamos de Purple Day, que é a cor roxa, o dia roxo, que é um dia de conscientização da epilepsia. Muitos neurologistas, pacientes, associações, se mobilizam durante todo o mês com grandes eventos, encontros, para difundir a epilepsia, retirar mitos, tirar dúvidas da população, falar sobre a epilepsia. Então, aqui também, todos os anos, eu faço alguns eventos. E este mês, este ano, eu também vou fazer e nós começamos hoje com essa live que terá um modelo um pouquinho diferente. Nessa live, eu preciso da participação de vocês, porque em vez de eu falar sobre epilepsia, eu só vou responder o que vocês me perguntarem. Então, eu fico à disposição que vocês podem perguntar o que quiserem sobre o tema epilepsia. Lembrando que não é só nesta live. Tudo na internet, existem algumas normas do Conselho Federal de Medicina. Eu não posso prescrever, eu não posso diagnosticar pela internet. Aqui nós fazemos um trabalho de divulgação, de orientação, de explicação de temas, de uma forma genérica. Mas eu não posso te consultar pela internet. Eu não posso te passar um remédio pela internet. Porque para isso é necessário a consulta médica. O médico precisa da consulta, do exame físico, do exame neurológico, associado aos exames complementares, associados à história. Então, realmente, não é possível realizar diagnóstico ou prescrição pela internet e não é permitido pelo Conselho Federal de Medicina. Então, eu responderei todas as perguntas que estejam dentro dessas normas. As perguntas que não estiverem nessas normas, eu não vou respondê-las. Ignoro, infelizmente. Tá certo? Enquanto eu espero as perguntas de vocês, eu vou falar um pouco sobre o Purple Day. Que a grande maioria das pessoas não sabe a origem desse dia. Esse nome Purple Day, quer dizer, o dia roxo, foi criado por um paciente portador de epilepsia, uma menina no Canadá. Essa menina, ela escolheu a cor roxa como símbolo da epilepsia dela. E naquele dia, ela fez um evento pequeno na região dela, na escola dela, onde ela pedia que as pessoas vestissem roxo se queriam estar com ela. Porque ela sofria o isolamento da sociedade por ter epilepsia e pelos preconceitos e pelos mitos que essa doença carrega. Então, o paciente com epilepsia, ele sofre, ele sofre preconceito, ele sofre isolamento, ele se sente isolado pela própria doença. A população tem muito pouca informação. Existem ainda mitos de que se a criança babar na hora da convulsão e você tiver contato com a baba, você pegaria a doença. Isso é um mito, isso não existe, porém, está incutido na mentalidade de muitas pessoas. Então, por isso, essas pessoas continuam passando uma forma preconceituosa contra os pacientes da epilepsia que já sofrem tanto pela própria doença e que não deveriam sofrer o preconceito. Eu acho que começaram a passar aqui as perguntas, então vamos lá. Para ler, né? Meu amor. Meu filho tem uma piscadeira e começou a colocar as mãos no ouvido. Isso seria um tipo de crise? Pode ser. Existem crises onde a criança apresenta um piscamento, uma sequência de piscamento. Mas nem todos os piscamentos são crises. Então, você deve pedir uma avaliação e aí deve ser solicitado um eletroencefalograma que vai ver se existe correlação ou não. Existe correlação eletrográfica ou não. Esse paciente tem eletronormal ou tem realmente uma atividade epileptiforme que é captada e que correlaciona-se com esse episódio que você está relatando. O meu filho toma Depakene, mas ele ultimamente está muito agitado. Não deve ser da medicação. Não é tão comum agitação relacionada à Depakene. O que acontece é que, primeiro, existe esse paciente que possui epilepsia. Ele é um paciente, ele é uma pessoa normal. Então, o que acontece? Ele tem problemas, ele tem fases, como um menino normal que tem uma época, está tendo algum problema na escola, ele se torna mais arredio. Então, as crianças com epilepsia não precisam ter deficiência cognitiva. Elas podem ter uma inteligência normal e uma vida normal. Então, aí ele pode sofrer períodos onde ele está mais irritado. Se é uma criança com deficiência cognitiva que possui epilepsia, ele vai ser agitado, não é pelo Depakene, mas pela deficiência cognitiva que ele possui. Vamos lá. O que leva uma pessoa a ter ataques epiléticos? São só problemas neurológicos? O que leva a pessoa a ter um ataque epilético é uma alteração de ondas cerebrais, que é captada pelo eletroencefalograma. Então, é um transtorno da neurologia, que são as alterações de ondas cerebrais. Apenas a rigidez muscular junto com a falta de consciência é uma crise convulsiva? A rigidez muscular com a falta da consciência é um tipo de crise convulsiva. Existem diversos outros, mas existe um tipo onde a pessoa tem uma rigidez com uma perda de consciência. Então, esses são um tipo. Os tremores nas mãos. É por causa da medicação? Existe um efeito colateral de pacientes em uso de anticonvulsivantes, onde ele tem um tremor fino de mãos. Eu não sei se é o tremor que você está referindo. Existe um tremor fino de mãos que pode ser um efeito colateral da medicação. Soluços podem ser crises convulsivas? Sim, existem soluços que podem ser crises convulsivas. Existem e não são tão raros assim. Porém, a família começa a desconfiar, porque não é um soluço que passa um tempinho e some. É um soluço que se prolonga, passa muito tempo. E ele se associa a alterações. A criança fica mais sonolenta, mais lenta. É diferente de um soluço normal. Então, a família começa, ela mesmo começa a suspeitar do soluço como crise convulsiva. Doutora, meu filho toma Depakene, vai fazer três anos e já faz um ano os exames estão normais. Nunca mais teve crise. Por quanto tempo tem que tomar esse remédio? Nós, neurologista, nós seguimos protocolos. Então, o protocolo mais seguido no Brasil é um protocolo americano, onde você necessita de três anos sem crises, com exames normais no final desses três anos, para você fazer a retirada gradual da medicação. Então, no seu caso, você ainda não tem os três anos sem crise. Então, você ainda teria que esperar. A rigidez com a falta de ar no intervalo de dez segundos é uma epilepsia focal? Pode ser. Porque também você pode ter rigidez com falta de ar, de uma duração muito pequena, na perda de fôlego. Que acontece sempre quando precipitada pelo choro em crianças. E a perda de fôlego não é crise convulsiva. A crise convulsiva não vai ser precipitada. Sempre acontece porque a criança chorou. A criança chora e depois ela tem uma perda de fôlego. Ela não tem uma crise convulsiva. A crise convulsiva não é precedida pelo choro. Toda a vida é precedida pelo choro. Vamos ver mais. Durante um eletro, a criança precisa estar tendo convulsão para detectar a epilepsia? Meu bebê tem crise, mas o eletro deu normal. O eletro, ele capta as ondas cerebrais. Quando você tem uma crise convulsiva, você capta a alteração mesmo fora da crise. A grande maioria das vezes. Porém, você pode ter áreas do cérebro que estão causando a crise convulsiva e elas estão muito pouco captadas pelo eletro. Então, você pode ter eletro normal. E é por isso que se repete eletro. É um exame que se repete para tentar melhorar, conseguir captar a alteração. Às vezes o paciente tem crise convulsiva, mas eu não consegui captar no primeiro exame. Então, eu repito de seis em seis meses. Então, é por isso que se repete eletro. Você pode ter crises convulsivas com o eletro normal. Eu fiz semana passada uma live sobre esclerose mesial temporal, que é um tipo de epilepsia, que você pode ter crises até de difícil controle e que é comum ter eletro normal. Que entre as crises você não consegue captar alteração. Então, sim, você pode ter um eletro normal mesmo tendo crise convulsiva. Quatro anos, ele tomou medicação e os exames estão normais há dois anos. Você precisa dos dois critérios. Você precisa de três anos sem crises com mais os exames normais. Então, você precisa de, no mínimo, esses dois critérios, né? Para poder fazer a retirada gradual da medicação. Minha filha tem um ano e quatro meses. Ela toma carbamazepina desde os oito meses. E ela está com muita salivação. É normal? Ela chega a se engasgar. Você pode ter o aumento de saliva com o uso da medicação. Pode. Mas se sua filha tiver um desenvolvimento normal, pode haver somente pelo uso da medicação. Mas caso a sua filha tenha uma alteração neurológica, é uma criança que possui atraso, esse aumento da secreção não é somente pelo uso da medicação. Existem outros fatores que colaboram para isso. A má deglutição, a posição corporal. Então, existem outros fatores. Se é uma criança normal, de desenvolvimento normal, você pode ter o efeito colateral e culpar exatamente, somente o remédio. Mas se é uma criança com atrasos, você não pode dizer que tudo isso é do remédio. Porque existem outros fatores. Depois de quanto tempo, ao se alimentar, posso dar o anticonvulsivo? É a melhor dar antes ou após se alimentar? Olha, o anticonvulsivo antes tem que ter um horário. Vocês têm que escolher um horário. Ele tem hora para ser tomado. Não é muito bom você tomar nenhum remédio de estômago vazio, de jejum. Quer dizer, a primeira refeição do dia é você fazer uso de um medicamento. Nenhum remédio. A gente não aconselha nenhuma medicação. Nem as da neurologia, nem as da pediatria também. Então, o ideal é que você tenha se alimentado, pelo menos um pouco, para fazer o uso da medicação. E o alimento, ele não corta o efeito. Então, as pessoas acham que não podem dar o alimento, porque o alimento vai cortar o efeito do anticonvulsivo antes. Não. Ele não corta. E o alimento é uma proteção gástrica. Você agride o seu estômago ao dar o remédio com o paciente a jejum prolongado. Como em jejum, porque não se alimentou ainda naquele dia. Então, eu acho que a resposta para você, depois de quanto tempo de se alimentar eu posso dar o anticonvulsivo antes, você pode dar logo após a alimentação. Isso não vai interferir na sua medicação. A doutora tem um paciente com leucodistrofia. Na última sessão, ela apresentou uma reação de fechar os olhos bem forte e a levar os braços para cima da cabeça, como se fosse para colocar na cabeça. Eu nunca, nunca, ele nunca tinha, deixa eu ver, o que é que é lá. Ele nunca teve essa reação antes. Isso pode ser uma convulsão? Pode ser uma convulsão. O movimento que você descreve pode ser uma convulsão. Sou fisioterapeuta e tenho um paciente que apresenta crises durante o atendimento. Encaminhei para o neuro e ele não solicitou o eletroencefalograma e disse à mãe que não pode alterar o medicamento, pois deve esperar até um ano. Isso é correto? Eu não sei que tipo de crise ele tem, mas assim, ter crises convulsivas não impede o atendimento da fisioterapia. A não ser que o número de crises seja muito elevado e tenham crises prolongadas e generalizadas. Mas num paciente com epilepsia, você não tem como você querer controlar as crises somente por causa da fisioterapia. Você vai tentar sempre controlar as crises, mas você não pode esperar que ele controle as crises para realizar a reabilitação motora. Então, o neurologista vai mexer com a medicação tentando controlar as crises. Esse é o objetivo. Agora, nesse caminho para o controle das crises, o paciente se ausenta das sessões de fisioterapia em períodos onde ele está descompensado, onde ele está com um número muito elevado de crises. Porém, quando um paciente tem epilepsia, eu não posso esperar períodos sem crises para realizar a fisioterapia. Rosinelli risperidona não faz parte dos anticonvulsivantes. Aquele movimento involuntário do olho, tipo mexendo, tipo tremendo, é crise? Pode ser. Existem alguns quando é piscamento. Agora, se você está se referindo a um tremor de pálpebra que muitas pessoas sentem, isso não é crise. Isso acontece, a pessoa não tem nenhuma alteração da consciência. Existe um movimentozinho de pálpebra que acontece e na grande maioria das pessoas já aconteceu há algum tempo na vida. E isso não é crise convulsiva. Se é desse tremor que você está se referindo. Os medicamentos anticonvulsivantes podem deixar alguma sequela como atraso no aprendizado? A grande maioria dos atrasos elas ocorrem pelas crises convulsivas e não pelo uso do anticonvulsivante. Embora existem trabalhos tentando relacionar o uso de anticonvulsivantes com dificuldades de aprendizado. Existe na literatura alguns trabalhos tentando relacionar e achando que existe uma relação. Não é uma relação tão grande, mas existem alguns anticonvulsivantes que foram relacionados com dificuldade de aprendizado. Porém, é muito difícil você separar joio do trigo, porque essa criança que está com dificuldade de aprendizado, se ela toma um anticonvulsivante é porque ela tem crises convulsivas. Como crises convulsivas causam a dificuldade de aprendizado, você culpar o anticonvulsivante é difícil você separar, porque você tem duas causas a serem pesquisadas, né? E que você não pode excluir uma. Como se pode definir e afirmar que uma epilepsia é refratária? A gente considera uma epilepsia refratária quando eu tento, começo a medicação, eu começo um anticonvulsivante, aí eu tento esse anticonvulsivante subindo a dose, que eu faço uma monoterapia com uma droga. Depois que eu subi o máximo, cheguei a ter o efeito colateral nessa medicação e não tive o controle da crise, eu passo para uma segunda droga. Fiz a mesma coisa, fiz aumentos graduais tentando o controle de crise, cheguei num ponto que eu tive um efeito colateral sem o controle das crises. Eu passo para uma terceira droga, faço aumento gradual por monoterapia, cheguei num ponto que tive efeito colateral e sem o controle das crises, então, a partir daí, eu fiz três monoterapias, eu tentei três remédios sem o controle de crise, aí eu considero que essa epilepsia é uma epilepsia refratária. E aí eu vou tentar associações, mas eu já não tenho uma resposta, uma taxa de resposta tão alta. Mas você, para considerar a refratária, você tem que considerar que é uma crise convulsiva que você não obteve controle com o uso consciente e regular de, no mínimo, três anticonvulsivantes. Meu filho toma Depakene há três anos e meio. Este medicamento acaba afetando no aprendizado, deixando a criança mais lenta para aprender. Ele toma Depakene porque ele tem crises convulsivas, então eu não sei lhe dizer se é do Depakene, porque a própria crise convulsiva pode ter dado a ele essa dificuldade de aprendizado. Então, culpar o Depakene somente, já que o paciente usa o Depakene, porém ele tem uma história e um passado de crises convulsivas, é muito difícil separar aqui joio do trigo. Existem alguns trabalhos que relacionam algumas medicações, mas não a medicação que você relatou, como relacionadas à dificuldade de aprendizagem. É comum a esclerose mesial em criança de cinco anos? Meu filho toma Valpacene, Trileptal e Frizi, ainda sem controle de crise. A esclerose mesial pode acontecer em crianças. É mais comum você encontrar esse achado de ressonância em pacientes na adolescência, mas pode ser encontrado na infância. A esclerose mesial temporal, ela costuma ser uma epilepsia de difícil controle, embora existem vários casos que você tem um controle rápido. Porém, é comum você ter que fazer associações. Então, não é fora do usual que o seu paciente com esclerose mesial esteja tomando três anticonvulsivantes e ainda não tenha conseguido o controle total das crises. Porque essa região produz crises de difícil controle. Doutora, a criança que tem epilepsia, é bom ele ter acompanhamento com fone, terapia ocupacional, ele tem dificuldade de fala. Qualquer paciente que tem dificuldade de fala deveria fazer o acompanhamento com fono. O paciente da epilepsia, o paciente neurológico, claro. Então, se você tem uma dificuldade, você vai tratar a doença de base, que é a epilepsia, mas você vai tentar reabilitar uma função. Se você tem a fala, você deve ter sim reabilitar com fonoaudiologia. Oi, doutora, meu filho foi um paciente do hospital e gostaria de saber se você ainda está atendendo. Aí eu também não posso te falar porque são as regras, eu não vou consultar ninguém aqui. Meu bebê tem dez meses, toma quebra, nitrazepam e feno. Ela tem um grande atraso e é hipotônica. Esses medicamentos podem estar atrapalhando na parte motora, ela tem lesões globais. Você tem um bebê que tem muitas crises convulsivas. Crise convulsiva não faz bem à saúde. O que é que crise convulsiva causa? Atraso. Atraso motor, atraso de linguagem, atraso cognitivo. Então, você tem um bebê que tem muitas crises porque ele está usando quebra, nitrazepam e feno. Ele está usando três anticonvulsivantes e ela tem um grande atraso. Então, ela tem um grande atraso pela própria crise convulsiva e ela pode ter um pouco pelo efeito colateral de algum desses medicamentos. Mas, 80% deve ser pelas crises convulsivas, já que elas iniciaram primeiro. Entendeu? Em caso de vômito, logo após tomar a medicação, devo dar novamente o remédio ou não? Deve sim. Na dúvida, sempre remédio para mais. Se você esqueceu a medicação, você dá a medicação quando você se lembra. Se você acha que uma pessoa deu a medicação, mas não consegue entrar em contato com esta pessoa para ter certeza se ele deu ou não a medicação, é melhor que você dê novamente. Na pior das hipóteses, ela tomou duas doses, ela, uma vez, ocasional, ter tomado uma dose dobrada, não causará nenhum mal. porém, caso ela não tenha tomado, você pode ter uma descompensação de crises, porque vai cair o nível cérico da droga. Então, na dúvida, remédio para mais sempre é melhor do que remédio para menos. Doutora, meu filho teve as medicações acertadas há mais de seis anos e até hoje está com as mesmas dosagens e não convulsiona mais. É normal? É o que nós queremos, né? É que a gente acerte na medicação e que a criança fique com as doses e sem crises convulsivas. Esse é o nosso objetivo. E aí, a gente espera o tempo passar para ver se ele consegue fazer os critérios para fazer a retirada gradual. Então, o objetivo do tratamento é esse. É que eu consiga doses e medicamentos corretos para o controle total de crises. Então, é normal, é o que eu quero, é o que eu espero. Como podemos saber se a crise em bebê é focal ou generalizada? A gente considera crise generalizada quando você acomete os dois lados do corpo ou você tem uma perda de consciência. A criança, ela tem um movimento generalizado. Os bebês, normalmente, as crises são generalizadas. É muito mais comum as crises generalizadas no bebê. Por isso, existe muito no recém-nascido os movimentos que são movimentos não tão típicos porque eles, normalmente, eles não têm aquela crise convulsiva do adulto de se bater e babar. Então, normalmente, não é tão claro assim, mas são movimentos bem amplos que a criança tem de uma forma generalizada. Síndrome de Lennox pode acontecer de não ter mais crises? A síndrome de Lennox é uma síndrome epilética de difícil controle. pode, teoricamente, conseguir ser controlada e você ficar em uso de medicação e ser em crises, mas é uma síndrome epilética de difícil controle. Então, é raro eu conseguir isso, mas não que não seja possível. É o que nós tentamos, né? A gente tenta. Então, eu tenho alguns pacientes de síndrome de West que controlaram totalmente. Quer dizer, nós temos pacientes de diagnóstico de prováveis com prognóstico não muito bom que tiveram um ótimo prognóstico. Então, Lennox não é uma síndrome que é facilmente tratável, mas eu posso ter um paciente que respondeu muito bem, graças a Deus. Existe uma indicação de canabidiol para esclerose mesial? A indicação de canabidiol não é para esclerose mesial. A indicação de canabidiol é para crises refratárias, principalmente se elas tiverem um padrão de dravê. Então, se ela tiver um padrão de dravê, elas normalmente estão indicadas o canabidiol como uma escolha que isso está virando meio que um consenso. Mas pode ser usado o canabidiol em outras crises refratárias. Doutora, minha bebê teve duas convulsões não febril. Passaram o gardenal, mas eu não dei. Já faz um mês, mas ela não teve mais. A sua bebê teve duas crises convulsivas febris, passaram a medicação, mas você decidiu não dar. O que acontece é que ela teve crise febril e ela pode ter doenças com febre e ela pode ter outras convulsões febris. Se você não fizer o tratamento, você corre o risco, não quer dizer que vai acontecer, de que a sua filha tenha várias crises febris. E aí, o número elevado de crises, mesmo que sejam febris, podem causar algum dano. E na Life sobre esclerose mesial, eu falei que é muito comum a história de pacientes com esclerose mesial terem o passado de crises convulsivas febris. Depois desse relato, dessa correlação de esclerose mesial com crises febris, os neurologistas começaram a ter uma postura de tratar mais a crise convulsiva febril, até deles tentarem tratar mais, usarem mais precocemente a medicação para tentar evitar uma esclerose mesial. minha filha toma depaquene trileptal. Não teve mais crises fortes de perder a consciência, mas está sempre vendo bolinhas coloridas ou vê objetos se movimentando. Isso quer dizer que as crises não estão controladas ou é um tipo de crise? É comum o paciente com epilepsia também ter enxaqueca. Então, assim, quando você me fala que ela vê algumas bolinhas coloridas, me lembra os escotomas da enxaqueca. Então, primeiro você tem que ver se ela tem enxaqueca. É mais comum a enxaqueca nos pacientes com epilepsia do que na população geral. Então, se você pode ter as alterações da própria da própria enxaqueca e que não são crises convulsivas. Mas você também pode ter alterações visuais que são auras. As auras, elas precedem as crises. Então, se ela tiver essas alterações visuais como sendo auras, depois disso ela teria uma crise. Então, a correlação é melhor você conversar com o seu neurologista. Meu filho tomava valproato desde um ano e três meses. Ele vai fazer cinco desde o final ele vai fazer cinco e ele não toma mais nenhum. Não toma mais. Tem algum problema? Eu não sei quem foi que retirou a medicação. Se a medicação foi retirada pelo neurologista que acompanhava o seu filho, que seguiu o protocolo, seguiu critérios para a retirada, então você está tudo bem. Agora, se você foi que retirou a medicação, então eu não sei lhe dizer. Eu não sei qual é o caso do seu filho se ele estava na época de fazer a retirada gradual. Então, pode ter problema porque a família nunca deverá retirar a medicação. Epilepsia pode ser hereditária? Epilepsia é hereditária em 70% dos casos. A grande maioria das epilepsias são hereditárias. Meu filho tem crise quase todos os dias e geralmente após a crise mais forte ele fica agressivo inquieto. É comum? Sim, é comum. Depois da crise você vai ter um período que é o pós-equital onde a criança ou o adolescente ou o adulto eles podem estar confusos, eles estão agitados, confusos e naquele momento eles ainda não estão entendendo, compreendendo corretamente. Então, é um pós-equital com confusão mental e que a criança pode se tornar realmente agitada e agressiva. Toda criança com pessoa vai ter convulsões? Não toda. É muito comum. Eu tenho um PC sem convulsões, mas a gente fica sempre suspeitando, sempre pedindo elétrico para ver se ele realmente está sem convulsões. Porque é tão comum que a gente é uma exceção não ter crises convulsivas. Então, como é uma exceção, não é a regra, pode acontecer, mas não é a regra. A grande maioria possui crises convulsivas associada à paralisia cerebral. Gostaria de saber como é o efeito da cirurgia da esclerose mesial. Existe uma cirurgia principalmente para a esclerose mesial onde você tem um bom resultado. Então, existe uma técnica cirúrgica para cada tipo de epilepsia, para cada origem. Então, quando você está indicado, você foi indicada para a cirurgia de epilepsia, você provavelmente vai entrar num centro onde eles vão analisar a origem das suas crises. 70% das suas crises se originam da esclerose mesial temporal à direita. Então, se realmente houver a retirada cirúrgica ou eu conseguir anular essa região, eu consigo melhorar o paciente 70%. Aí eu avalio se vale a pena ou não a cirurgia e qual é o procedimento. Então, nada na medicina é tão genérico assim. Então, você vai para uma avaliação para saber se você tiver crises vindo de várias regiões, você, na verdade, não vai ganhar muito fazendo a cirurgia. Então, nem toda esclerose mesial vai para a cirurgia. Então, é preciso avaliar individualmente. Doutora, meu filho tem síndrome de oeste, toma vigabatrina, fenobarbital itopiramato e às vezes tem uns escapes. É normal? Nas crises de difícil controle, refratárias, ter crises de escape é comum. Eu não diria que é normal porque não é o que a gente quer. A gente gostaria de fazer o controle total, porém, é comum, não é que seja normal. Então, num paciente com epilepsia de difícil controle, a gente conseguir controle total das crises pode não acontecer. então eu tenho aqui e acolá muito espaçadamente uma crise de escape. Então, isso é comum. Eu não considero normal. A síndrome de Lennox sempre evolui para uma encefalopatia hepática devido aos danos das crises. Como você tem uma quantidade muito grande de crises, então, realmente, você vai ter uma encefalopatia porque você tem um número extremamente elevado no Lennox. então o dano cerebral causado durante esse período de atividade epileptogênica vai te deixar sequela uma encefalopatia realmente. O que seria uma epilepsia primária? A gente considera a epilepsia conforme a origem. Então, com isso, eu posso ter uma epilepsia secundária a uma doença e uma epilepsia que não tenha nenhuma doença, por exemplo, a neurocicercose. Eu posso ter uma epilepsia secundária à neurocicercose, mas eu posso ter uma epilepsia que eu não tenho nenhuma alteração, eu não tenho nenhuma alteração anatômica, ela é primária, ela é a doença inicial, ela não é consequência de outra. Doutora, gostaria de saber se os casos de que a criança está dormindo no horário de tomar um anticonvulsivante, devemos acordar para medicar ou caso passe um pouquinho pode atrapalhar. A criança deveria ser acordada, você não deveria, o atraso é um atraso pequeno, 5, 10 minutos, mas quando você fala um pouquinho, a pessoa está dormindo um pouquinho, para mim, um pouquinho de quem está dormindo é 40 minutos, isso para mim já não é um pouquinho, você atrasar a medicação 5, 10 minutos, para mim é um pouquinho, porém, 40 minutos já não é um pouquinho, então, por isso eu acho que criança deve ser acordada para fazer uso da medicação. Aqui, meu filho tem uma síndrome de Lennox, já colocou o VNS, mas não controlou as crises, o canabidiol seria uma possível alternativa? Ele tem retardo e transtorno mental, é o que eu já falei em outras lives, o canabidiol é uma opção terapêutica, o seu neurologista vai avaliar, normalmente o canabidiol está tendo uma melhor resposta, está sendo um consenso dos neurologistas que quando eu classifico, quando o neurologista classifica um paciente com síndrome de Dravet, o canabidiol está tendo uma melhor resposta em síndrome de Dravet, não que o canabidiol não possa ser usado em outras, porém, a resposta para controle de crise está sendo muito boa nas síndromes de Dravet, por isso é que é onde nós mais indicamos o canabidiol. Existe algum momento, horário do dia que os bebês costumam ter crise? Meu bebê sempre teve no momento do sono, não existe esse horário que o bebê vai ter crise, agora existem pessoas que só tem crises acordadas, existem pessoas que só tem crise ao despertar, ou ao entrar na sonolência, isso é um padrão individual dele, mas não é geral para a população daquela faixa etária. Doutora, meu filho fez a dieta cetogênica e foi ótima, a dieta cetogênica é um tratamento, é uma opção terapêutica também para epilepsia refratária e é uma opção que eu também gosto muito, ela se torna difícil no começo até a família se adaptar à dieta, porém, depois que a família se adapta à dieta, ela é muito fácil, porque vira, a família começa a entender como é feita a dieta e ela realmente possui resposta em dois terços dos pacientes com epilepsia refratária. Doutora, meu filho teve crises convulsivas febris após cirurgia cardíaca no pós-operatório e toma fernobarbital até hoje, mas ele já teve vários espasmos involuntários na segunda cirurgia. Deixa eu ver o restante. Mesmo tomando medicamento inormal. Durante uma cirurgia cardíaca, você pode ter uma extra corpórea ou não, você pode ter ou não. Então, assim, é comum você ter crises convulsivas no procedimento cardíaco que não é que é comum, é uma complicação comum, dentre as complicações ou no pós-operatório. Então, essas são complicações comuns desse tipo de cirurgia. Porém, estatisticamente, isso não ocorre de uma forma elevada. Mas, entre as complicações de uma cirurgia cardíaca e do pós-operatório de uma cirurgia cardíaca, está relatado sim às crises convulsivas. Gente, eu acho que já me cedi demais no tempo. Vocês podem continuar perguntando, eu vou ficar respondendo individualmente por texto. E durante todo o mês nós vamos fazer atividades relacionadas à epilepsia. Adorei o número de perguntas, gostaria realmente que vocês tivessem um grande envolvimento durante todo esse mês, porque nós precisamos tirar as dúvidas da epilepsia. Eu estou à disposição, perguntem, que eu vou continuar a responder. É porque agora já está muito tempo essa live e aí começa a ficar cansativa e aí pouco proveitosa. Então, eu respondo individualmente a vocês no decorrer da semana. Um beijo e é um Purple Day! e é um e é um